A Exanque Santos promoveu entre os dias 27 a 31 de agosto a tradicional Semana Jurídica. O evento foi voltado para estudantes de direitos e profissionais da área e teve diversos temas e várias palestras. Acompanhe com a gente na matéria. O mês de agosto é conhecido como o mês do advogado. Por que razão? Porque em 11 de agosto de 1827, D. Pedro I, querendo aparelhar o início do nosso país, estava começando a nascer, ele fundou no país dois cursos de direito, um em Olinda e outro aqui em São Paulo. Então, a partir daí, nós começamos a instituir no país o mês de agosto, por causa do 11 de agosto, o mês do advogado. E todas as instituições jurídicas, OAB, faculdades, universidades, poder judiciário, Ministério Público em geral, comemoram este mês com eventos desse tipo aqui. Nós aqui da Exanque, tradicionalmente, fazemos isso na última semana de agosto, sempre, e trazemos sempre temas atuais. Por exemplo, este ano, nós estamos privilegiando a parte trabalhista. Por quê? O direito do trabalho, porque ele vem sofrendo, desde o final do ano passado, substanciais mudanças na legislação da Série T. Mas não tem apenas direito do trabalho, nós temos direito de família, um grande doutrinador, Flávio Tartucci, estará conosco na quarta-feira pela manhã, dia 29, falando sobre direito de família e apresentando seu mais novo livro. Primeiro, o ex-ministro aposentado do TST, o Luiz Carlos Godói, que é professor também, estará na quarta-feira falando sobre também um outro tema trabalhista. Amanhã, na terça-feira, o desembargador do Estado de São Paulo, o Eduardo Siqueira, vai falar sobre a questão do direito do consumidor. E na sexta-feira, na quinta-feira, a gente vai ter um painel de professores, falando de trajetória pessoal de cada um, profissional. E na sexta-feira, encerrando, o doutor Horace Paiva Martins, que é o subprocurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, do Ministério Público, vai encerrar falando sobre improbidade administrativa, a questão da corrupção no país, que está super em moda também. De modo que a pretensão da Exanque é, através deste evento, proporcionar não apenas aos nossos alunos, mas à comunidade jurídica em geral. Isso é um evento público, é o momento que a escola, a instituição, ela abre suas portas para a comunidade, para que ela se aproveite do saber desses nossos palestrantes, que são muito bons. Os temas propostos na semana jurídica, eles são tidos como extracurriculares, ou seja, eles agregam, não é aquilo que eles aprendem na sala de aula. De modo que é muito importante para a educação, e não deixa de ser festivo. Você está vendo aqui atrás de mim, esse nosso anfiteatro, absolutamente repleto. Nós temos hoje aqui, não apenas nossos alunos da manhã e da noite, mas também público externo, o que muito nos honra. Então, é a oportunidade que a nossa escola, a nossa instituição, a Exanque, sendo uma instituição líder na aprovação do exame de ordem, temos aqui o apoio institucional da UAB conosco, abre suas portas publicamente para a gente poder mostrar para a sociedade aquilo que a gente tem de melhor, que é a nossa educação jurídica de qualidade. A ideia do tema que nós trouxemos, eu e o professor Léo, que também ministra a aula de trabalho e processo de trabalho aqui na faculdade, no período da manhã, por conta da alteração legislativa recente, os impactos dessa alteração no cenário. É uma palestra de importância para todos os atores, a própria comunidade jurídica, os advogados que militam na área, as partes que eventualmente possuam processo na justiça do trabalho. Então, o tema foi escolhido a dedo, justamente por conta da alteração, como forma de realmente trazer o cenário atual no mundo do direito do trabalho para a semana jurídica. Hoje, nós temos uma série de ações no Supremo Tribunal Federal que nem mesmo foram julgadas, então, assim, é realmente um cenário bastante inseguro, Os sites de notícias especializadas dão conta de que uma semana tem uma decisão de um jeito, outra de outro modelo. A medida provisória que resolvia algumas questões perdeu a vigência em abril desse ano, então, nós temos também esse vácuo da medida provisória. Então, de fato, é um cenário, nós viemos falar sobre segurança jurídica num cenário de insegurança. É uma alegria para a gente, essa semana ela é pensada com muito carinho, para que, de fato, a gente consiga produzir conhecimento, levar um conhecimento de forma acessível, especialmente, porque tem alunos do primeiro ano, que são alunos que ainda não tiveram nem mesmo contato com a matéria, então, a linguagem da palestra é uma linguagem bem acessível, para que esses alunos tenham interesse e entendam, desde logo, a importância da atualização no mundo dos direitos. Quando a gente fala de reforma trabalhista, nós estamos falando, basicamente, da lei mais impactante desde a CLT, praticamente. Uma série de dispositivos e que, de certa forma, e isso eu vou tentar passar na palestra, esta insegurança foi muito mais social do que jurídica, muito em razão de desinformação e muito em razão de nós lidarmos com o novo. O novo assusta sempre. É gratificante em ver a casa completamente lotada, realmente os alunos, não só da Exanque, mas de todas as faculdades da Baixada prestigiando, e isso significa que o estudante de Direito é, sim, preocupado com temas atuais, sociais, e querem entender e discutir, querem manter-se atualizados como, efetivamente, operadores do Direito. A Faculdade de Direito Exanque de Santos, ela tem uma tradição, realmente, da busca do aluno em buscar aperfeiçoamentos. O aluno da casa, da Exanque, ele é realmente um aluno diferenciado nessa vontade de buscar informações. E a Semana Jurídica é uma ótima oportunidade, diante dos grandes nomes que a casa traz para palestrar os nossos estudantes. A Exanque, ela se preocupa, justamente, em pegar um palestrante de cada área. Então, nós vamos ter, hoje, o Direito do Trabalho, vamos ter a parte do Direito Civil, o Direito Criminal. Então, é, realmente, uma semana muito completa. reestruturar, realmente, a advocacia criminal e, por que não dizer, resgatar, né, aqueles valores essenciais em busca da construção do Estado Democrático de Direito. Nós estamos estudando, para o início do ano que vem, né, em 2019, trazer um grande evento, com grandes nomes, realmente, da área do Direito Penal e Processual Penal para a nossa cidade, inclusive, de Santos. Vamos usar Santos como celeiro e berço desse grande evento da Anacrim. O CONAT é o Congresso Nacional da Advocacia Trabalhista que, juntamente com o ELAT, o Encontro Latino-Americano dos Advogados Trabalhistas, será realizado em Santos, no Mendes Convention Center, de 10 a 12 de outubro. Verão palestrantes, tanto do TST, palestrantes a nível internacional na América Latina. Nós temos o site www.conatsantos.com.br. E, lá, você pode fazer a sua inscrição, tanto para o Congresso, que teremos, além das palestras do Congresso, também teremos oficinas, com palestrantes aqui da nossa cidade. Esse evento, ele é realizado pela BRAT, Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, e da ATS, Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos e Região. Temos o apoio da OAB São Paulo, OAB Santos e do Instituto do Advogado, e da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo também. É sempre importante a comemoração da criação dos cursos jurídicos. Esse ano, fazemos 190 anos da criação dos cursos jurídicos, e é uma tradição as faculdades da região fazerem as suas respectivas semanas jurídicas. E nós não poderemos deixar de prestigiar a Exanque, que é uma faculdade nova, que vem tendo bons resultados, excelentes resultados nos exames de ordem, e tem o selo da OAB Recomenda. Então, a participação institucional da OAB Santos se faz importante, até porque temos muitos advogados presentes, prestigiando o evento, e professores da casa que também são advogados e até membros de comissões da OAB Santos. Então, é importante essa troca de sinergia, esse apoio de via dupla, tanto da instituição OAB para a Exanque, como de volta também.